O que é a rede bandeirantes de televisão? Estamos começando o nosso Roteiro de Minas deste domingo e vamos levar você até a cidade de Paraupeba, localizada próxima a capital. Paraupeba vai mostrar para vocês hoje no Roteiro de Minas muitas curiosidades, uma cidade interessante e pitoresca. Vamos, portanto, a Paraupeba nesta manhã de domingo, hoje no Roteiro de Minas. Bem-vindo à cidade de Paraupeba, uma cidade que esbanja tranquilidade e calmaria. A palavra estresse não combina muito com as pessoas daqui não, e os paraupebenses não trocam essa vida mansa por nada. Com uma população estimada a 22.563 habitantes, Paraupeba é muito conhecida como a cidade do Quiabo. Ela é a maior produtora nacional desse legume tão consumido em nossas casas. Paraupeba também tem como destaque o artesanato, o Pequi e a mineração, principalmente a Ardózia. Como qualquer outra cidade, Paraupeba também tem sua matriz, a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Ela fica localizada no centro da cidade, em uma praça linda e muito bem organizada, um lugar aconchegante e que é o ponto de encontro nos fins de tarde. Outra igreja que se destaca em Paraupeba é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Ela realiza vários eventos religiosos durante todo o ano, como apresentações do folclore nacional, como o Congado, a Folia de Reis e Pastorinhas, bem como o tradicional, a Festa do Quiabo, que é realizada anualmente entre os meses de maio e junho. E para você que vai até a cidade de Paraupeba, a negócios ou a passeio, você pode contar com aconchego e muito conforto do HC Hotel. HC Hotel, um hotel aconchegante com espaço agradável e encantador, de primeira qualidade, tudo especialmente para atender os clientes com a atenção que eles merecem. Com apenas 4 anos, o HC Hotel oferece o melhor atendimento e serviços para seus hóspedes. Recepção 24 horas, um delicioso café da manhã, um amplo quarto com ar-condicionado e frigobar, serviço de lavanderia, serviço de quarto, Wi-Fi e estacionamento privativo. O HC Hotel fica localizado no melhor local de Paraupeba, próximo aos principais atrativos da cidade. Um atendimento diferenciado para você que busca se hospedar com conforto e comodidade. HC Hotel, superior a cada detalhe. Rua Doutor Teófilo Nascimento, 220 Bairro Centro. Fone 3714-3222. Esta é Paraupeba, muito aconchego e conforto. Um abraço para o Tarcísio e a Marilda, lá do HC Hotel. E na sequência do Roteiro de Minas, não saia daí, já já estaremos de volta. E você vai ver os artistas de Paraupeba, com mãos de fadas, tudo sobre o artesanato local, já já no Roteiro de Minas. Vidralhia, a mais completa empresa de vidros de Minas Gerais. Transparência e qualidade desde 1982. Fabrica vidros temperados e laminados. Os mais modernos e sofisticados equipamentos, com alta tecnologia de ponta, para atender aos mais exigentes projetos. Vidros, espelhos, box, bisotê, lapidação, temperados, laminados e blindados. Trinta e dois anos conquistando sua preferência. www.vidralha.com.br Fone 3386-4140 e 3334-7620 Motoboy Gutierrez, fone 3334-0477 Entrega rápida, segura e eficiente, atendendo a toda a capital. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas, espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na cidade de Paraupeba, próxima capital, coladinha ali com a cidade de Sete Lagoas. Mas antes de prosseguir com as belas imagens de Paraupeba, você vai ver agora as delícias que a pizzaria e restaurante Novo Hotel tem para mostrar para todos vocês. Vamos ver aí. Pizzaria e restaurante Novo Hotel. O melhor e mais completo restaurante e self-service de Paraupeba e região. Uma deliciosa comida caseira com um cardápio variado e um atendimento completo para você e toda a sua família. Uma comida mineira e especial com carne na grelha, saladas variadas, molhos diversos e uma deliciosa feijoada às sextas e sábados. Há 23 anos, a pizzaria e restaurante Novo Hotel trabalha para satisfazer o seu cliente. O espaço conta também com um amplo salão para eventos empresariais, nos fins de semana, música ao vivo, à noite, com cardápio variado de massas, além de serviço à la carte. Venha conhecer a pizzaria e restaurante Novo Hotel de Paraupeba. Você vai se sentir em casa. Horário de funcionamento de 7 às 23 horas, Rua Quintino Mureira, 94, Bairro Centro. Fone 3714 1569. Agora vamos saber ainda mais sobre o comércio da cidade de Paraupeba e vamos apreciar as mãos criativas dos artesões da cidade de Paraupeba. Ao andar pelas ruas de Paraupeba, observamos a quantidade de lojas por toda a cidade. A maioria das pessoas que moram aqui vivem no comércio da cidade ou trabalham e estudam em regiões próximas à Paraupeba, como Sete Lagoas e BH. Por ser tão pertinho, elas não abrem mão do sossego e preferem essa rotina de cada dia. Bem-vindo ao CASEQ, Centro de Atividade Artesanais Zelina Cândida. No CASEQ encontramos os mais variados artesanatos preparados pelas mãos dos talentosíssimos artesãos de Paraupeba e região. A criatividade rola solta neste lugar. Este espaço é totalmente reservado para quem gosta de deixar a imaginação literalmente tomar conta. A hora passa bem devagar e cada detalhe é importante para finalizar um trabalho que exige dedicação, inspiração e, é claro, muito talento. O CASEQ oferece cursos de pintura, teatro, oficinas de cultura, estandarte e pintura em tela. Aqui, há muitos artesanatos variados, como cerâmicas, bonecas de pano, crochê, pano de prato, vidros com decupagem, móvel de cerâmica, tecidos, caixas em MDF, craquelê e restauração de peças e imagens. Haja habilidade com as mãos e muita criatividade para realizar trabalhos tão ricos como esses, não é mesmo? Na realidade, é preciso de dom e paciência. E agora, no Roteiro de Minas, vamos falar sobre sonhos. Já pensou? Morar em um lugar seguro e tranquilo e, ainda por cima, pertinho de BH. Conheça agora o Residencial Clara Nunes. Residencial Clara Nunes, localizada na cidade de Caetanópolis, próximo a Paraupeba, com apenas 96 quilômetros de distância de Belo Horizonte, o loteamento residencial Clara Nunes é o mais novo e melhor empreendimento imobiliário da região. Lotes totalmente urbanizados, com uma excelente vista privilegiada e com fácil acesso à cidade de Caetanópolis e BR-040. Toda infraestrutura, com redes de distribuição de água, incluindo um reservatório com capacidade de armazenamento e distribuição de 200 mil litros, redes de esgoto, redes de drenagem pluvial, redes de energia elétrica, pavimentação com asfalto e muito mais. Traga a sua família e venha realizar o sonho de morar com segurança. Adquira seu imóvel agora. Mais informações nos telefones 99631-0040 ou 3026-4443. Espetacular, hein? Que lugar lindo, maravilhoso! Este residencial Clara Nunes, um local seguro, tranquilo, pertinho da capital. E você acha que já viu tudo em Paralpeba? Aguarde um pouquinho só e você vai conhecer a Floresta Nacional de Paralpeba. O roteiro de Minas volta já já. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você! Você quer alugar um veículo, mas está achando complicado? Venha para a Vrum Aluguel de Carros. Agora alugar um carro é rápido, fácil e sem burocracia. Na Vrum você encontra uma frota nova, revisada e protegida 24 horas para a sua comodidade. Venha ser um franqueado Vrum. Ligue agora ou acesse o site para maiores informações. www.vrumalugueldecarros.com.br Fone 2565 5505 Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia. E continuamos com o nosso roteiro de Minas. Hoje nesta acolhedora e pitoresca cidade que é Paralpeba. Pertinho ali de Sete Lagoas e próxima também da capital. Vamos destacar também uma empresa muito ativa e presente no desenvolvimento da cidade. Você vai ficar conhecendo agora a madeireira Vale X. Vale X, madeira imunizada. A Vale X é uma empresa onde a madeira passa por processos de seleção para cada uso, dentro dos parâmetros de qualidade, ecologicamente correta e sustentável. Com o foco em satisfazer o nosso cliente, um bom atendimento é primordial. Uma equipe capacitada e treinada garante um serviço completo para nossos clientes e colaboradores. A Vale X trabalha com a imunização a vácuo e pressão da madeira no autoclave. Esse processo garante mais qualidade e proteção contra fungos e insetos, o que faz o Mourão Vale X com qualidade para construções rurais, civis e outras. E tudo dentro do padrão da BNT, mantendo a versatilidade, economia e beleza. A Vale X oferece dos mais variados serviços como estacas, esticadores, esteiros, mourões, vigas e caibros. Preocupada com o meio ambiente, a Vale X faz a exploração dos recursos vegetais de florestas e matas de forma controlada, garantindo replantio sempre que necessário. Vale X Madeira Imunizada é localizada na BR-040, quilômetro 438, em Paraupeba. Fone 4063-6177 ou 99690-7091. E aí vimos então a madeireira Vale X, não é que você pode contar com a qualidade e a seriedade do trabalho de todo o pessoal. Um abraço lá para o Márcio Domingos e toda a sua equipe. E o roteiro de Minas continua em Paraupeba. E agora você vai se surpreender. Encontramos pertinho do centro da cidade de Paraupeba uma floresta espetacular. É a floresta nacional. E o mais curioso é que muita gente não sabe da existência desta floresta que você vai conhecer agora que o roteiro de Minas revela para você. Paraupeba não é uma cidade muito agitada, mas as pessoas daqui gostam dessa rotina bem tranquila. E para uma cidade que já tem tranquilidade como sua principal característica, ela ainda é contemplada com esse cenário aconchegante e silencioso. Esse é um espaço onde se recebe muitos estudantes, cientistas e pesquisadores. Aqui, eles aprofundam o estudo e o cultivo das plantas. A maioria deles se hospedam no próprio alojamento da Fona. A área de lazer é um espaço muito agradável. Dá para fazer um piquenique, bater um papo e ainda apreciar e contemplar toda a natureza que nos rodeia neste lugar maravilhoso. A Floresta Nacional de Paraupeba é um excelente lugar para fazer um passeio com a família e amigos, para quem gosta de fazer uma caminhada ou até mesmo quem curte e pratica o ciclismo. Este lugar produz um ótimo benefício para a saúde, além de ser acessível tanto para o município quanto para os turistas. Na Flona pode-se encontrar mais de 400 espécies de cerrado. Você se perde no verde das árvores, no encanto das flores e fica atencioso a cada balanço de galhos das árvores ou de algum movimento de rasteja no chão. Aqui podemos encontrar muitas espécies de animais, inclusive os selvagens. Este lugar é apaixonante. Eu me encantei por tudo que presenciei e convivi nesse lugar. Por isso, é muito importante saber cuidar e preservar um ambiente tão especial como a Flona. O geógrafo Renato Diniz nos explica a importância da conservação da Floresta Nacional. A Floresta Nacional de Paropeba abriga cerca de 200 hectares do cerrado de Minas Gerais. Ele é de grande importância para os estudos ligados a este bioma. Hoje aqui temos estudos que são realizados pela Universidade Federal de Viçosa, o FMG. E isso é de grande importância não só aqui para a nossa região, mas também para proteger esse bioma que está sendo tão ameaçado pelo desmatamento que é ocasionado e voltado para a ocupação de pastagem ou até mesmo para a agricultura. Se as pessoas dessem mais importância e atenção, elas saberiam o quanto faz bem para a saúde de cada um de nós defender e cuidar do meio ambiente. Somente algumas espécies são protegidas por leis, como o Pequi, a Aroeira do Sertão e o Ipê. Mas infelizmente, devido ao desmatamento do cerrado, estão ameaçadas de extinção, como a Faveira de Wilson. A Flona também tem um cantinho considerado por muitos bem especial, o Viveiro de Mudas. Neste lugar, encontramos mais de 5 mil mudas diferentes. Esse espaço tem uma dedicação muito grande dos funcionários, que não abrem mão de um bom cuidado. Muitas mudas daqui são doadas para as escolas, projetos sociais, como o Pequeno Produtor, entre outros. Eu não resisti e estou levando para a minha casa de recordação este IP rosa. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre a Floresta Nacional de Paraupeba, vale uma visita, viu? Realmente um local maravilhoso para se fazer um belo passeio, a Floresta Nacional. E a Renata não deixou passar batido aí, levou também uma mudinha para casa, não é, Renata? Bem, a cidade de Paraupeba ainda traz muitas curiosidades. Nós vamos para os nossos comerciais e já já estaremos de volta. Há mais de 10 anos no mercado, a Rações Futura vem inovando na nutrição animal. Uma linha revolucionária de produtos de elite, com multicomponente para bovinos de leite, corte e equinos. Hoje, com mais de 70 produtos diferentes para atender a demanda do mercado, a Futura se destaca como uma empresa especialista na tecnologia de produção animal. Uma equipe composta de veterinários, zootecnistas e agrônomos. Ligue 3524-1006 e receba um dos técnicos da Rações Futura. A maternidade Santa Fé está presente em Belo Horizonte há mais de 50 anos, prestando assistência médica exclusiva à mulher, já tendo realizado nesse período cerca de 200 mil partos. O Hospital Santa Fé possui um corpo clínico cientificamente diferenciado e um atendimento humanizado. O Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé atendimento exclusivo à Mulher. Centro Automotivo Vascar, a oficina de confiança dos mineiros, com mais de 20 anos de conhecimento e experiência em manutenção de toda a linha Fiat. Presta serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro, rastreamento de injeção eletrônica e mecânica em geral. Na Vascar, profissionais experientes e ágeis garantem o melhor prazo de entrega de serviço do mercado e oferece descontos especiais para empresas na manutenção de frota. Além disso, oferece peças de reposição de primeira linha. Acesse o site e confira www.vascar.com.br Bem, tivemos o prazer de mostrar inicialmente no Roteiro de Minas esta bela cidade e acolhedora que é a cidade de Paraupeba, localizada próxima à capital, coladinha ali com sete lagoas. E agora o Roteiro de Minas volta para a capital na região metropolitana na cidade de Betim. Vamos até Betim agora no Roteiro de Minas. A Pela Nova do Betim. Esta foi a primeira designação da cidade que teve sua origem no início do Ciclo do Ouro em Minas Gerais, em princípios do século XVIII. A região fazia parte de uma importante rota de bandeirantes que vinham de São Paulo a Pitangui. Assim como várias cidades surgiram nas trilhas das tropas e nas rotas dos bandeirantes, Betim fazia parte desse entrecruzar de caminhos, sendo passagem e pousada de tropeiros. O rápido crescimento de Betim mudou seu caráter de cidade interiorana, multiplicando sua população e diversificando sua cultura. Mas alguns hábitos de cidade do interior ainda imperam. O Betim vai crescer bem mais. Tem tudo aqui em Betim. Tudo, tudo. Tudo se pensar de bom tempo. E também presente ativamente ao crescimento e o desenvolvimento de Betim está Projetar Ambientes que você vai ficar conhecendo agora no Roteiro de Minas. O programa Roteiro de Minas hoje em Betim estamos aqui na Projetar Ambientes e vamos conversar com Carlos Alberto que vai nos falar sobre esse importante trabalho desenvolvido pela sua empresa em Betim e também para toda a região metropolitana da capital. Ok Barbosa nós estamos aqui em Betim há 12 anos podendo realizar um trabalho de excelência no ramo de cozinhas, armários planejados, escritórios e estamos aqui com as portas abertas para te receber receber você com seu projeto ou não para que nós possamos desenvolver algo bacana, bonito, elegante e com um preço que é o melhor ainda acessível a todos. Carlos Alberto aproveitando falar em preço falando em ambientes projetados aí, planejados você tem uns ambientes maravilhosos aqui que eu já vi realmente um trabalho excepcional que você realiza e como é que é feito assim, a pessoa pode ligar para você faz o orçamento sem compromisso como é que funciona aí? Sim, pode ligar pode entrar no nosso site pode nos mandar um e-mail o orçamento é sem compromisso sem ônus para o cliente o nosso trabalho é desenvolver o desejo dele de comprar ele vai gostar tanto do projeto que vai definir pela compra e nós poderemos fazer parte da sua casa Quais são as condições que você oferece para quem quer consultar a projetar ambientes? Sim, para aquele que vão comprar a vista tem um preço excelente um desconto bacana podemos dividir também seis vezes no cheque podemos usar o sistema do consult card e negociamos aqui o cliente não sai sem comprar se ele gostou do projeto ele leva para casa Carlos Alberto foi um prazer muito grande fazer essa visita aqui conhecer a sua empresa e esse belo trabalho que você realiza em Betim e também atendendo a capital e toda a região metropolitana não é isso? É um prazer nosso receber esse ícone da televisão já há tanto tempo na TV poder agregar projetar esse programa projetar ambientes sinônimo de qualidade beleza e bom gosto projetando e criando ambientes empresariais e residenciais atendendo Betim Igarapé Vicas Sarzedo Contagem Belo Horizonte profissionais qualificados para tornar o seu ambiente exatamente do jeito que você deseja Rua Inconfidência 330 Loja 8 Centro Betim Fone 3593 6611 E assim chegando ao final do roteiro de Minas de hoje que mostrou a cidade de Paraupeba e a cidade de Betim a todos vocês o nosso muito obrigado e até domingo que vem se Deus quiser e aí